Meu nome é Alexandre Silveiro Oliveira, eu ia ser autor de dois livros, mas eu não consegui editora e não consegui patrocínio para escrever os livros. O primeiro livro seria O Alto do Castelo e o segundo livro seria O Castelo Cristalino, seria de autoria de Alexandre Silveiro Oliveira, ele seria escritor desses dois livros, Alexandre Silveiro Oliveira, mas eu fui roubado e assaltado, então eu não consegui escrever esses dois livros, eu fui perseguido também, é considerado como contracultura, liberdade de expressão. Mas a vida é assim, não posso fazer nada, eu não tive patrocínio de alguém ou de algum editor ou de algum para publicar esses livros, para escrever esses livros, eu não tinha computador também na época, eu morava no apartamento A, 549, Brasiliano Índio de Moraes, quando eu estava escrevendo esses dois livros, eu fiz o busto dele, só como que seria. Mas as minhas ideias foram roubadas, a inveja e a ganância termina com a vida de uma pessoa inocente, a inveja.